Quando Jack Dorsey, fundador e antigo CEO do Twitter, disse que estava a se mudar para a África por alguns meses em 2022, isso levantou algumas sobrancelhas no Vale do Silício. Vejamos. Depois que todas as empresas de tecnologia estavam consistentemente de olhos para China e Índia, quando falavam sobre alcançar vastas populações inexploradas que estão lentamente a entrar no mundo online e precisando de smartphones, computação e infraestrutura de pagamento móvel. Acontece que em 2022 isso soa muito mais como a África do que a China ou Índia. Por anos, a África é conhecida como um continente obscuro que somente viveu o colonialismo, mas existe até hoje uma ignorância geral sobre África. As pessoas distorcem as percepções até hoje. Se você ouvir a mídia europeia ou americana a cobrir assuntos relacionados à África, você ouvirá principalmente sobre a fome, ébola, violência de grupos militantes e como alguns países tiveram que lidar com uma recente onda de violência extremista. A África é um grande continente e grande parte está aberta para negócios. Hoje, a África tem mais de 600 centros de tecnologias ativos, organizações com instalações de interesses locais e suporte para empreendedores de tecnologias, que subiu de 442 em 2018 para mais de 600 em 2022. As grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos notaram e estão a começar a se se concentrar cada vez mais na África, como o próximo grande mercado. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e neste canal nós falamos de África, entre a percepção e a realidade, cultura, histórias, política e temas da atualidade. Se você assistir este vídeo até ao fim e lhe agregar alguma coisa, por favor, não se esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever e compartilhar com 5 pessoas. Combinado? Ok, combinado. Então, a África é a casa de 54 países e uma população de mais de 1,3 bilhões de pessoas. E de acordo com as perspectivas da população mundial da ONU para 2019, espera-se que exploda para 4,3 bilhões no início do próximo século. A população africana também permanece jovem, muito jovem. A idade média em 2022 está projetada para ser inferior a 20 anos de idade. Em 2019, 6 das 15 principais economias de crescimento mais rápido do mundo foram projetadas para estar em África. De acordo com o Focus Economics, esta lista inclui a Etiópia em número 1, Ruanda em número 2, a Costa do Marfim em número 5, Tanzânia em 10, Senegal em 12 e Gana em 15. As startups de tecnologias africanas no ano passado levantaram 2 bilhões de dólares em financiamento de capital. E em 2022 arrecadaram mais de 1 bilhão nos primeiros 2 meses, que é um novo marco de acordo com o relatório de 2022 da empresa de investimento Partex Africa. Em 2018 foi fundada a área de livre comércio do continente africano e foi formada com o objetivo de criar um mercado único no continente para lidar com as questões como infraestrutura e burocracia. O acordo não poderia ter chegado em melhor hora, pois acredita-se que o continente está prestes a decolar. De acordo com a empresa inglesa Future Agenda, o PIB total de África pode atingir quase 3 trilhões este ano e o crescimento do PIB está projetado para acelerar para 4,1% até 2023. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, com uma classe média em crescimento, esse número pode facilmente subir à medida que o continente enfrenta sua falta de infraestrutura. Apenas 43% da população tem acesso a eletricidade e a penetração da internet no continente africano é apenas de cerca de 40% em comparação com os mais de 60% da infraestrutura do resto do mundo. E é uma razão, mas a outra é o custo. As empresas de tecnologias americanas sabem disso, mas também a China. A iniciativa do Cinturão e Rota demonstra como a China é séria em ajudar os países africanos a desenvolverem as estradas empresas e as infraestruturas necessárias para crescer negócios. Em 2017, haviam mais de 200 mil cidadãos chineses a trabalhar em África. Eles trabalhavam em portos, oleodutos, usinas de energia e ferrovias. Ao mesmo tempo em que várias empresas dos Estados Unidos atualmente estão a trabalhar para ganhar seu espaço em África. Silicon Acre é, por exemplo, o parque tecnológico de 60 hectares que está a ser construído em Acre, no Ghana. O parque incluirá unidades residenciais e de varejo, bem como instalações recreativas e também abrigará o Instituto Africano de Ciências Matemáticas entre 2022 a 2023. A África está a ter um crescimento exponencial. Isso significa que as empresas precisam de trabalhadores qualificados para preencher cargos no continente, mas isso também está a melhorar. Nas décadas de 1900 era difícil encontrar pessoas qualificadas, o que está a começar a mudar. Na verdade, muitos africanos vão estudar fora atualmente e isso também ajuda, por exemplo, muitos ghaneses estudaram fora e voltam para aplicar seus conhecimentos. Logo, o resultado final é um grupo maior de pessoas qualificadas. A África tem seus desafios em termos de parceiros, políticas de tecnologia ou criar um ambiente de negócios relacionados com tecnologia, mas algumas empresas começaram a entender isso e manobrar esses desafios. Quando o antigo CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que estaria a se mudar para a África. Alguns analistas disseram que ele estava correto, dizendo que a África era inexplorada e será a região do futuro e dos pagamentos e que a mudança de Dorsey era uma visão do futuro. De fato, pagamentos móveis e mídias sociais é como as grandes empresas empresas de tecnologia esperam ganhar força no continente. A empresa online Jumia, por exemplo, oferece uma oportunidade sobre a abertura de empresas voltadas para o consumidor na África. Depois de algum tempo, Jumia tornou-se a primeira empresa de tecnologia africana a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York em Abril de 2019. Mas a empresa passou por um momento difícil e foi forçada a fechar escritores em Camarões na Tanzânia depois de atingir um pico de avaliação de quase 4 bilhões de dólares. As empresas de tecnologia conhecem o potencial da África e estão bem cientes das armadilhas em potencial. Muitas delas estão a fazer investimentos significativos no continente. A Microsoft, por exemplo, chegou em África em 1992, mas foi somente em 2013 que lançou a sua iniciativa para a África. Seus negócios no continente africano são desde marketing, saúde, agrotec, fintech, etc. Realmente houve pouco de investimento que desembarcou no continente, mas a inovação local também resta a crescer. Microsoft quer promover seus serviços de nuvem, que vai trazer vários benefícios. Por exemplo, empreendedores vão poder entregar serviços aos mercados facilmente, negócios vão se tornar mais inteligentes e ter grandes bases de dados. Governos serão mais transparentes e eficientes e confiáveis que melhoram o ambiente local para os negócios. E todos os cidadãos terão acesso aos seus principais serviços. Mas para isso, claro, você precisa ter acesso crítico e uma gigante da tecnologia está focada em fornecer. O maior problema do Facebook é de alcançar todos os seus usuários e colocá-los na internet. Então, o que eles fazem? Eles ajudam a habilitar startups que estão a construir internet barata. Sendo assim, Facebook, Airtel Uganda e IBSC trabalham para completar uma rede de cerca de 770 quilômetros no noroeste de Uganda para elevar banda larga móvel para cerca de 3 milhões de pessoas. Na África do Sul, a empresa de rede social trabalhou para conectar-se com as comunidades carentes por wi-fi e na Nigéria se associou para construir 750 quilômetros de fibra. Em 2019, Wall Street Journal publicou que o Facebook havia de construir um cabo submerso em todo o continente, para reduzir o custo da largura de banda. O projeto é conhecido como Simba, a personagem do Rei Leão. Enquanto isso, o Google tem seu próprio plano chamado Equiano. Tem o nome do abolicionista e escritor nigeriano que foi escravo quando menino. O plano ligará Portugal à África do Sul. A primeira fase do projeto está prevista para ser concluída este ano. O Google também tem várias iniciativas em toda a África, incluindo o Google para Startups, que foi anunciado em setembro de 2019, que havia iniciado sua primeira corte de imersão na África. Era um programa de 12 semanas destinado a partilhar conhecimento com as startups de tecnologia da África. Uma das empresas com as quais trabalharam é chamada a Quara, que fornece serviços bancários online e móveis para instituições financeiras e membros. A Amazon está na África desde 2004, quando a empresa abriu seu primeiro centro de desenvolvimento na cidade do Cabo. O centro é focado em tecnologias de rede e software de suporte ao cliente. E em 2015, a empresa continua a expandir com o escritório em Joanesburgo. Netflix agora tem programas para o seu público africano. Queen Sono foi a série de drama criminal que chegou em fevereiro de 2020 e foi sua primeira série original. Mais shows africanos do Zimbábue e da África do Sul ficaram disponíveis. Mas isso só será possível graças à internet. E Elon Musk, que nasceu na África do Sul, mal pode esperar. Em janeiro de 2020, a empresa de Musk, SpaceX, lançou um foguete contendo 60 satélites da Starlink. Musk espera ter 700 em órbita até meados do ano e criar uma mega constelação projetada para fornecer internet de baixo custo para as regiões rurais da África. E não para por aí, a consultoria Mackenzie prevê que a metade da população da África viverá em cidades até 2030, o que ajudará a aumentar o acesso geral à internet. Então, nesse estágio, ainda estamos longe de ser um ambiente de competição mundial, mundial, obviamente. Mas, com base no fato de que há muito o que fazer, e se não haverem problemas com todas essas políticas que estão a entrar em vigor, uma economia aberta, um movimento aberto, isso com certeza pode mudar o rumo de África. Ou, caso contrário, se não conseguimos entrar nesse caminho de desenvolver tecnologia, ficaremos presos e muito atrasados, inevitavelmente. Então, é isso, é só o começo, estamos juntos, o nosso vídeo termina por aqui. Peace! Ah, não se esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever, partilhar com cinco pessoas, e claro, se quer apoiar este vídeo, este canal, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. Então, é isso, peace! Estamos juntos! Tchau, 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 tchau!